Olá, tudo bem? Eu sou o Franco Júnior e você está acompanhando o Dicas de Oratória. Mais ou tão importante quanto o que falar é a forma de falar. Você já deve ter ouvido aquele ditado, o corpo fala, e verdadeiramente o corpo fala. E mais, fala antes do que as palavras. Um dos mais importantes estudos na área de comunicação diz que para uma comunicação eficaz, 7% dessa comunicação depende das palavras. As palavras realmente são importantes, mas muito mais importante do que palavras é o seu tom de voz. 38% de uma comunicação eficaz. Agora o surpreendente, mais importante do que palavras, mais importante do que o tom de voz é a fisionomia, é o corpo. A comunicação não verbal, 55% para comunicação eficaz. Ou seja, o que você transparece sem ser através das palavras. Cuidado com a escolha errada das palavras. Você tem que falar uma linguagem semelhante à linguagem que o seu auditório compreende. É um equívoco achar que quanto mais difícil você fala, maior credibilidade você transmite. Ou então, as pessoas acharão que você sabe muito porque fala difícil. É bobagem. Escolha palavras adequadas à compreensão do seu auditório. Capriche no seu tom de voz. Cuidado com aquelas apresentações que apresentam um único tom de voz, um monotom. Elas são chatas, entediantes e ninguém presta atenção. E por fim, cuidado com o seu corpo. Faça gestos. Toda vez que você faz um gesto, você dá duas chances do seu auditório compreender o que você está falando. Faça gestos entre a cintura e o queixo. Não abra muitos gestos. Não faça gestos abaixo da cintura. Senão você chama atenção para partes do seu corpo que não auxiliam em nada na sua comunicação. Portanto, recapitulando, escolha palavras que o seu auditório compreenda. Faça gestos e principalmente capriche no seu tom de voz. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Dicas de Oratória.